O princípio de incêndio na loja americana aqui no começo da rua de estação o trânsito tá parado aqui na rua de estação tá tá passando ninguém não tá tudo tumultuado aqui o princípio de incêndio não tá pegando fogo mesmo tá saindo muita fumaça lá só que lá para dentro